ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar a audiência pública. Correspondências. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Jordani Campos Bachado, diretor-presidente dos sindicatos médicos do Estado de Minas Gerais, requerendo que seja propiciado e viabilizado a este sindicato, de acordo com o estatuto deste sindicato, conhecimento de projetos de lei que tratem de matéria de saúde, trabalho médico e outros que forem apresentados nesta Casa a partir desta data. E ofício publicado no Diário Legislativo, em 15 de setembro de 2021, do senhor Leonardo Carreiro Albuquerque, chefe de gabinete da Secretaria Nacional do Cadastro Único do Ministério da Cidadania, prestando informações relativas ao requerimento número 6453 barra 2020. Informo que o público poderá acompanhar a audiência através do portal da Assembleia, onde também poderá participar enviando dúvidas ou sugestões. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o processo de privatização das centrais de abastecimento de Minas Gerais, CEASA Minas, as consequências para a agricultura familiar, os pequenos produtores rurais e a população mineira, e os impactos desse processo na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós registramos a presença dos convidados que comparecem remotamente. Senhora Sânia Barcelos Reis, diretora do Sindicep em Minas Gerais, Sindicato de Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal no Estado de Minas Gerais. A senhora Maria Aparecida Martins de Carvalho, presidente da Associação Recreativa e Beneficientes dos Empregados da CEASA Arbesse. Ronan Silves Ferreira, diretor social da Associação Recreativa e Beneficientes dos Empregados da CEASA Minas, Ladislau Jerônimo de Mello, presidente da Associação dos Produtores de Hortifruti e Grangeiros da CEASA do Estado de Minas Gerais. Viviane Souza, França, secretária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Contagem, representando a senhora Marília Campos, prefeita do município de Contagem. Wilson Gide, economista do Departamento Financeiro do CEASA. Muito bem, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu passo a tecer algumas considerações iniciais, para que o público, que as pessoas que estejam nos assistindo remotamente, acompanhando pelo portal da TV Assembleia, trazer aqui alguns dados sobre a CEASA Minas, para depois a gente poder ouvir os nossos convidados, ainda tem alguns convidados para chegar aqui na nossa audiência. um deles é o deputado federal Patruziano Nias, que já justificou, dizendo que chegaria um pouco atrasado. Então, à medida que as pessoas forem chegando, nós vamos ajustando aqui e anunciando a presença das pessoas. Então, primeiro, eu gostaria de lembrar que a CEASA, a Centragem de Abastecimento de Minas Gerais, é uma empresa de economia mista do governo federal, sob a supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ela foi constituída em 1971, por meio da Lei 5.577, 20 de outubro de 1970. E ela entrou em operação em 28 de fevereiro de 1974. A empresa possui e administra diretamente o entreposto da Grande Belo Horizonte, localizada no município de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e outras cinco instaladas nos municípios de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, em Juiz de Fora, Barbacena, Governador Baladares e Caratinga. O mercado atacadista de gêneros alimentícios de Minas Gerais é um dos principais do país e grande parte está concentrado nas dependências da Unidade Grande BH, da CEASA Minas. Esse entreposto reuniu, inicialmente, o comércio atacadista de hortifruti grangeiros da Grande BH e promoveu significativa melhoria no comércio e abastecimento desses produtos. Hoje, a Unidade CEASA Minas e Contagem é considerada a central de abastecimento mais diversificada do mundo, seu papel de fiscalização e controle sobre o que é comercializado, mantendo, inclusive, os custos de operação baixos para que os alimentos não sofram elevações abusivas na comercialização no Estado. Estudos técnicos, feitos pelo corpo técnico, contribuem para as políticas de abastecimento social. Então, o CEASA Minas, em números, abastece 12,7 milhões de pessoas em 870 cidades, movimenta 2,4 milhões de toneladas de alimentos. São mais de 90 mil pessoas por dia em seus seis entrepostos, como eu já disse, Contagem, Caratinga, Barbacena, Governador Baladares, Uberlândia e Juiz de Fora. O entreposto de Contagem possui 44 pavilhões e o mercado livre do produtor que pertence ao governo de Minas. 4 mil produtores do mercado livre do produtor, sendo 50% da agricultura familiar. O leilão de privatização dessa empresa pública, que é uma empresa lucrativa, está previsto para novembro, com o preço mínimo anunciado de 253 milhões de reais, cotação do BNDES. O valor estimado da empresa é superior a 2 bilhões, conforme o levantamento do Sintsep. Existe uma dúvida, inclusive, sobre o que pode acontecer com os trabalhadores efetivos. A venda do SEAS a Minas pode trazer inúmeros impactos para os trabalhadores, para os produtores e consumidores, que podem passar a pagar mais caro pelos alimentos hortifruti-grangeiros e industrializados. E o impacto na agricultura familiar, haverá um impacto na agricultura familiar destruindo uma política pública que permite que os pequenos produtores expoem a produção com um baixo custo. Esses são alguns levantamentos que nós fizemos juntos aos atores desse processo, dessa discussão que nós estamos fazendo e é a partir dessa situação que nós estamos vivendo, que nós estamos constatando sobre o que significa o SEAS a Minas, no nosso entendimento, essa política de privatização de uma empresa pública de tamanha importância do Estado de Minas Gerais e no Brasil, é que, mais uma vez, como um projeto do governo Bolsonaro e também do governo Zema, de privatizações das grandes empresas, das empresas públicas, trará prejuízo certamente à população. Então, para isso, para a gente poder fazer esse debate, nós vamos chamar aqui, pela ordem que foi estabelecida, inclusive para poder fazer essa audiência, nós vamos chamar para a sua primeira intervenção, a Maria Aparecida Martins de Carvalho, de forma remota, que é presidente da Associação Recreativa e Beneficientes dos Empregados do SEASA. Eu gostaria de combinar com todos os convidados aqui presentes, que a gente pudesse estabelecer um tempo entre cinco a sete minutos e, se alguém precisar de um tempo maior, é só avisar que a gente permite. Então, Maria Aparecida, me escuta? Sim, escuto. Boa tarde. Boa tarde, Maria Aparecida. Então, como o senhor colocou aí com relação a esse problema da privatização, não apenas com relação aos valores, eu como diretora-presidente da Associação dos Funcionários, eu fico muito preocupada com relação ao destino nosso, nós funcionários, porque somos todos concursados, todos fizemos o nosso melhor, continuamos fazendo dentro da empresa, porque se nós fizemos o concurso e estamos nela, porque gostamos do que fazemos. E toda, é a segunda reunião que eu participei agora em agosto, com relação às consultorias que estão indo lá para fazer avaliação, para informar, para fazer uma série de levantamentos com relação ao imobiliário, os ativos, os passivos, mas ninguém chega lá para falar com relação aos funcionários, qual vai ser o nosso destino, qual vai ser o que vão fazer com o corpo funcional da CEASA Minas. É essa a nossa preocupação, a gente vive nesse impasse. O que vai ser da gente? Vamos nos mandar embora? Vamos ser reaproveitados? Nós já sabemos que não podemos mais ser deslocados, mas e nós, técnicos, que se essa empresa está como ela está até agora, agradeça ao corpo funcional, os técnicos que dedicam todo o seu profissionalismo, todo o seu empenho, como o senhor colocou, nós somos uma CEASA diversificada, não trabalhamos só com horto e grangeiro, mas diversos outros produtos e isso tudo é empenho nosso, dos técnicos, dos funcionários. Se a CEASA Minas é o que é hoje, agradeça aos funcionários, porque nós trabalhamos com todo o amor, com todo o empenho, procuramos mostrar ao mundo, ao Brasil, o que é uma central de abastecimento organizada e bem administrada, não falando de uma gestão na qual a gente está vivendo, mas de gestões anteriores. Nós tínhamos vários, vários, vários direitos sociais, direitos trabalhistas, nós tínhamos uma vontade de trabalhar, a verdade é essa, nós tínhamos o prazer de dizer trabalho na CEASA Minas, hoje em dia o que a gente vê é ansiedade, expectativas, a questão também da agricultura familiar, não apenas com relação aos funcionários, que nós estamos nesse meio também, tem a questão social da agricultura familiar, dos carregadores, das cafezeiras, tudo são famílias que sobrevivem do seu trabalho ali dentro do interposto das centrais de abastecimento. Agora, nesse movimento do dia 7, eu ouvi de um político que ele estava preocupado com os movimentos dos caminhoneiros se pararem, vai desabastecer o mercado, a mercadoria vai ficar cara, aí eu fiquei me perguntando sobre esse político, mas ele só está preocupado porque os caminhoneiros vão querer fazer essa paralisação. E as privatizações? Como é que se privatiza uma central de abastecimento, onde todo o entorno de Belo Horizonte, não só o entorno de Belo Horizonte, mas como toda Minas Gerais, o Brasil todo, ali chega a mercadoria de vários estados, a César Minas também exporta os produtos mineiros para vários estados, e isso tudo não preocupa esses políticos? Abastecimento é soberania nacional, abastecimento é alimentação do povo. Como é que o povo vai se alimentar se ocorrer a privatização cair nas mãos das grandes iniciativas privadas? O que vai acontecer com a segurança alimentar? O que vai acontecer com o preço? O que vai acontecer com os produtos? Será que vai continuar sendo o que nós temos, já o costume, o hábito do nosso alimentação? Será que o preço que eu estou pagando, que a agricultura familiar também fornece os seus produtos, será que eles vão ter vez também, voz, as cafezeiras? Então, é todo um contexto social que essa privatização pode fazer acontecer de ruim para a população ali de BH, de contagem, das unidades do interior também, que tem também os funcionários, tem também as pessoas que trabalham, os pequenos agricultores. Então, é todo um contexto panorâmico, social, que o governador Zema vai ter que enfrentar isso. Porque é uma desestruturação de abastecimento, é isso que nos preocupa. O contexto nosso de funcionário, o que vai acontecer com a gente, o contexto dos carregadores que alimentam suas famílias fazendo a carga das mercadorias, as cafezeiras que lá trabalham diuturnamente. Então, é todo um contexto social que engloba tudo o que vai acontecer com essa privatização. Eles estão preocupados com valores. Agora, nós estamos preocupados com o ser humano, com a vida humana, com o ganha-pão de cada um que está lá dentro, que sobrevive daquele entreposto, que sai das suas casas de madrugadas para ganhar o seu pão nosso de cada dia. E como é que vai ficar isso? O que eles vão fazer com toda essa população no contexto social? O que vai acontecer? Então, essa é a pergunta que fica sempre na nossa cabeça. O que vai acontecer com os nossos funcionários? O que vai acontecer com a Maria Cafezeira? Com o João Carregador? Então, é todo um contexto social e isso nos preocupa muito. E a nossa luta é para não privatizar mesmo, porque é uma série de consequências, consequências monetárias que estão sendo vendidas a preço de banana, é um contexto social, é um contexto urbano também, porque as mercadorias entram, os compradores entram, não pagam para entrar. Eles entram tranquilamente no horário deles mesmo, normal de entrar, não pagam um centavo de pedágio. Se privatizar, o que vai ser? Será que vai todo mundo entrar da forma que entra, trabalhar da forma que trabalham? Será que os compradores não vão também entrar, pagar um pedágio, isso vai encarecer o produto lá na frente para o consumidor final? Então, é toda uma contextualização que tem que ser estudada. Não é só com relação ao valor, não, com relação ao problema social que isso vai trazer. Concluiu, Maria Precisa? Concluí. Obrigado exatamente a essa discussão do sucateamento que vem sendo feito e o problema com os trabalhadores, o que será feito dos trabalhadores. Depois nós vamos trazer aqui uma justificativa de um representante da Secretaria de Desestatização, que não comparecerá. Mas nós vamos continuar aqui com a nossa audiência. Eu passo a palavra agora, então, para o Ladislau Jerônimo de Melo, que é presidente da Associação dos Produtores de Hortifrutos Grangeiros da SEASA do Estado de Minas Gerais. Me escuta, Ladislau? Boa tarde a todos. Boa tarde. Está me escutando bem? Pode falar, Ladislau. Eu, como representante dos produtores de Hortifrutos Grangeiros de Minas Gerais, a gente também, a nossa posição é contra. E, antes de eu falar, a gente vem trabalhando e sempre se pondo o contrário, essa situação que vem aí pelo Estado, que o MLP, ele não é privatizado, ele simplesmente vai ser uma concessão para quem for comprar a parte da União, aí vai ter que tomar conta dessa parte nossa. Agora, isso foi de agosto, foi adiado para novembro, e ratificar aí, que às vezes vocês não estão sabendo, agora é para dia 1º de abril de 2022, que vai ser esse edital. Mas eu sempre falo, é o seguinte, que hoje é a mesma coisa de uma fazenda que tem dois donos de herança, dois irmãos. Um não toma conta da parte do outro. Então, essa fazenda vem sendo bem administrada. Quando aí um resolve a vender o que toma conta da fazenda, fala, não quero mexer mais com a fazenda, resolve vender a fazenda, aí ele fala, ó, você tem que tomar conta da minha parte, que aí é o caso, quem comprar a parte da União, da CEASA, privatização, ele vai ser obrigado a tomar conta do MLP, da outra parte. Então, veja bem, hoje o MLP está com um saldo de 4 milhões, e então o mercado é o todo, não é só um, é saldo que dá prejuízo, então dá lucro. Então, a gente, não é a questão que está dando prejuízo, tem que vender, eu acho absurdo isso, mas voltando na história do fazendeiro. Aí, se eu comprar a parte do que quer vender e tomar conta do outro, o que eu vou fazer? Eu vou administrar bem a propriedade minha, o dinheiro de lucro que hoje o ZMLP dá, eu vou pegar ele e vou investir na minha parte da minha fazenda, a outra eu vou deixar ela tocar. E, então, se houver um investidor que for administrar essa empresa, ele simplesmente vai visar só lucro e sugar tudo que tem, igualzinho que está sendo hoje. O mercado está sendo sucateado, já de intenção, e eu acredito que qualquer um que vier administrar, ele vai cuidar do que é dele, o outro vai só usufruir dos lucros e o dinheiro de caixa que vai ficar até lá. Então, a gente já se manifestou contra e a gente está trabalhando, e eu acredito que não vai acontecer isso. O senhor, como deputado, deve saber, que eu disse que não, mas o ano já mudaram para o abril, abril de 2022, como é um ano eleitoral, não sei se pode ocorrer esse leilão. Mas a gente deixa que a posição da gente é essa, igualzinho a SIDA, a SIDA que a gente chama de SIDA, a maior parte de SIDA, ela falou muito bem, mas só que não é só o produtor, não é só o produtor familiar, não é só o carregador, não é só o funcionário da SIDA Minas, isso aí envolve muita coisa, porque o que vem acontecer? O produtor, os insumos que ele compra, de adubo, semente, tem os pesquisadores, tem os técnicos, tudo. Então, se for fazendo a leitura disso, acaba que o Estado todo de Minas Gerais, ele é tipo uma engrenagem, um depende do outro. Então, não é só os produtores, só os carregadores, só os funcionários da SIDA Minas, eu acho que é um em todo, a população de Minas Gerais, em parte, se eles fazem alguma coisa que o produtor precisa, que os funcionários precisam, os donos do sacolão, que tem as famílias também, vêm aqui. E o que eu mais acredito, que isso é uma perca muito grande para nós, essa privatização, por conta da nossa situação, que o produtor, não sei quem vai ser esse investidor que vai vir, ele pode exigir muita coisa, e o produtor desanimar de plantar. Então, veja, é muita gente que vai sofrer com isso ao longo do tempo, porque, porque, de qualquer forma, todo mundo precisa de todo mundo, mas a parte principal é o produtor. se o produtor não plantar, não existe SEASA, não existe nada. Então, é claro, todo mundo faz parte da história, mas o produtor é o número um nessa situação. Se não houver produtor, não existe SEASA, se não houver o comprador, não existe SEASA. Então, eu acho que é uma situação complicada. complicada. Agora, o senhor, como deputado, deve saber, não sei, eu estou com a grande esperança que o ano que vem não vai ser, porque já adiaram esse edital para várias datas, agora para abril de 2022, como é um ano eleitoral, eu acredito que não possa ser feito isso, mas o senhor que está aí conhecedor das leis, e tem outra coisa que assegura, tem a lei que assegura que a SEASA não pode ser vendida. Então, é outra coisa que tem que estudar isso aí, que está na Assembleia Legislativa aí. Muito obrigado. Obrigado, senhor Ladislau. No decorrer da audiência, nós vamos, tentando responder alguns questionamentos que o senhor fez aí. Ok? Eu vou chamar agora o senhor... Não. A... Sânia Barcelos, diretora do SINCEP. Sânia. Boa tarde, Sânia. Você a palavra. Opa, me ouvem bem? Sim. Sim. Bom, deputado, boa tarde. Eu quero começar aqui me desculpando com o senhor, porque nós combinamos que eu faria essa participação presencialmente, mas a caminho da Assembleia eu tive um mal-estar, minha pressão baixou e aí estou aqui me recuperando, então, por isso estou participando de forma remota. Mas, desde já, eu quero agradecer ao senhor porque desde nossos primeiros contatos o senhor se mostrou totalmente disponível para estar abraçando a nossa causa e o fez com muita maestria, com muita dedicação, o senhor e todas as pessoas que trabalham com o senhor no mandato, assim, e eu agora estou acompanhando mais de perto, vejo a organização que vocês têm, o compromisso que vocês têm com as causas que, de fato, são importantes para a população. Então, deixo aqui meu agradecimento e as minhas desculpas por ter não conseguido estar aí presencialmente. Bom, quero também cumprimentar os nossos convidados, na pessoa da SIDA, através dela eu estendo o cumprimento aos demais participantes e dizer que, bom, a CESA Minas é uma, como o senhor já disse, uma sociedade de economia vista que é administrada pelo governo federal e que tem parte do Estado. É importante a gente frisar que nesse momento nós estamos vivendo no nosso país o contrário do que está se passando no mundo afora. Ao contrário do que acontece nos outros países como a Europa, como Estados Unidos, Canadá, em que as estatais que foram privatizadas, os serviços públicos que foram privatizados estão sendo reestatizados justamente porque esses serviços estratégicos eles precisam estar na mão do Estado e aqui no Brasil nós estamos fazendo o contrário. O petróleo, a energia elétrica, a água, o abastecimento, os governos e aqui na Banda Gerais nós temos o combo Bolso Zemba, nós estamos vendo as nossas empresas aí correndo esse risco de privatização e completamente ao contrário do que vem acontecendo no mundo afora. A Serasa Minas ela é uma empresa estratégica porque ela trata do abastecimento alimentar, a soberania alimentar, a garantia de que o alimento chegará na mesa do consumidor, da consumidora, da classe trabalhadora brasileira. Algumas coisas já foram ditas pelos meus antecessores, mas eu vou frisar alguns pontos que eu acho importante. Como o Ladislau falou, a Círia falou, o senhor também falou, nós temos na Seasa nos nossos seis entrepostos os mercados livres do produtor que são um dos produtores e produtoras comercializam as suas mercadorias. Hoje nós temos mais de 4 mil produtores cadastrados na Seasa Minas, desses 4 mil mais da metade a gente vem de agricultura familiar. Então o mercado livre do produtor ele funciona como um veículo de escoamento de produção desses produtores e produtoras. A gente hoje, nós reconhecemos que estamos vivendo um processo de sucateamento sobretudo nos MLPs, mas a gente sabe que isso foi feito de forma proposital para que a nossa empresa fosse desvalorizada e que tivesse mais palatável a opinião pública a questão da privatização, mas nós continuamos, como eu até mencionei no outro dia e numa outra audiência pública, a gente vem tirando leite de pedra na Seasa Minas, na pandemia inclusive nós não paramos e o MLP continua de vento em popa funcionando e trazendo aí uma oportunidade de escoamento de produção para os produtores e produtoras mineiras. Para além do MLP nós temos também as lojas, nós temos mais de 900 lojas na Seasa Minas que são as lojas que comercializam os insumos que são industrializados. Temos algumas lojas também de hortifrute e temos os industrializados. Essas lojas elas fazem a comercialização dos seus produtos na Seasa Minas através de contratos de concessão de uso. a Seasa concede o espaço por 25 anos para esses comerciantes a partir desse momento o comerciante vai usar aquele espaço e se comparado com o preço que é cobrado no mercado o valor é bem menor. Para a gente ter uma noção de preço uma loja no shopping quando você compra um produto na loja de shopping 12% do valor desse produto está direcionado a operação de gestão do shopping. Na Seasa Minas esse valor cai para 1%. Então 1% do valor do alimento que a gente compra é destinado a essa operacionalização. Se porventura a Seasa Minas for privatizada a gente sabe que a iniciativa privada visa o lucro é o objetivo maior o objetivo da Seasa Minas é o abastecimento o decreto que criou a Seasa Minas descreve que a Seasa Minas a responsabilidade da empresa a missão da empresa é o abastecimento e não o lucro embora inclusive a Seasa Minas dê lucro. A partir do momento que a Seasa for privatizada a missão maior vai ser o lucro vai ser o oferimento de lucro em cima dessa atividade. sendo assim o encarecimento do produto dos alimentos que foram chegar à mesa do trabalhador e da trabalhadora. Para essas questões para além dessas questões de abastecimento a Seasa Minas também tem um papel importante na organização de oferta de produtos na regularização dos preços porque tudo que entra na Seasa Minas é contabilizado a partir dali a gente faz o levantamento da quantidade de produto que tem e aí a geração de preço então se faz com que o preço esteja regulado esteja balizado o modelo de administração e gestão dos nossos interpostos eles não dependem de verba governamental a Seasa Minas é totalmente autodeficiente a gente administra a empresa sem precisar da verba governamental então ou seja a Seasa Minas não é uma empresa que está dando prejuízo a Seasa Minas não é uma empresa que traz para o governo uma perda ou algo que justifique essa privatização uma outra coisa também que é muito importante que os colegas que vão me falar depois de mim talvez eles tenham até talvez não eles tenham informações mais detalhadas a respeito disso é o VAF que é o valor adicional de imposto esse valor adicional de imposto é um imposto de mercadoria que circula no estado e a Seasa Minas passa as informações para o governo do estado com relação a essas mercadorias que circulam então isso facilita com que o governo do estado faça a arrecadação de impostos então ou seja como já é a segunda vez que nós fazemos uma audiência pública para tratar do assunto da Seasa Minas aqui na LMG e pela segunda vez o governo não envia representantes e seria importante eles participarem porque a gente como a gente vem observando nas declarações do senhor secretário de desestatização que vem delimitando a Seasa Minas como uma administradora de um espaço como se nós fossemos uma imobiliária imobiliária grande mas a Seasa Minas vai muito além disso nós temos aí essa questão da regulação dos preços da questão do VAF da valor adicional de imposto nós temos a prestação de serviço para os produtores nós temos o PRODAL que é o banco de alimentos acho que o Patrus vai entrar mais tarde inclusive esteve no PRODAL que é o banco de alimentos para a sua inauguração então assim tem toda uma questão que envolve a Seasa Minas que envolve essa política de abastecimento essa política pública de abastecimento porque o que a Seasa Minas faz é uma política pública de abastecimento que vai muito além do que o que nós estamos sendo reduzidos nós estamos sendo reduzidos a uma imobiliária e isso não é verdade porque se nós se nós fossemos uma imobiliária nós não teríamos tantos técnicos agrícolas na empresa nós não teríamos economistas nós não teríamos contadores nós não teríamos engenheiros nós teríamos apenas corretores de imóveis e não é assim que funciona Seasa Minas não funciona dessa forma Seasa Minas tem um papel importante no abastecimento Seasa Minas atende não só o estado de Minas Gerais mas também os estados em torno recebe mercadorias de todo o Brasil inclusive de fora do país também então é de suma importância que a gente defenda essa empresa como estratégica do governo como garantia de soberania alimentar para a nossa população e sobretudo como garantia da nossa soberania vender Seasa Minas com o valor que foi avaliado pelo BNDES que é de 10% do valor que a Seasa Minas realmente vale isso é fácil de identificar que basta olhar no site da Seasa Minas as licitações os valores os quais são cobrados para as concessões de 25 anos que são 10 vezes maior do que eles estão cobrando para a venda então a gente precisa levantar essa bandeira como o Lauzin falou foi recentemente até por isso o senhor talvez não tinha essa informação mas recentemente na semana passada o leilão foi passado para abril e isso inclusive é fruto das lutas que nós temos feito inclusive o senhor tem nos ajudado muito nisso o senhor é parte disso o senhor é partícipe disso é responsável por isso também por essa luta que a gente vem travando porque todos os questionamentos que nós estamos fazendo estão fazendo com que essa privatização não aconteça e mais uma vez eu agradeço o senhor por isso então eu fico por aqui eu acho que a gente agora com esse apoio da Assembleia Legislativa através do deputado Betão nós tivemos também já uma audiência com a deputada Beatriz o deputado Patrícia Ananias o deputado Rogério Corrêa também tem nos ajudado muito e isso tem sido fundamental para que a gente faça esse enfrentamento contra a privatização da nossa empresa tá bom? Obrigado Sânio obrigado pela participação muita informação que você passou para a gente aqui e inclusive o próximo inscrito seria o senhor Diogo Maccord da Secretaria Espacial da Secretaria de Desestatização mas ele mandou uma carta justificando que em razão de compromissos anteriormente agendados não seria possível a participação então como bem lembrou a Sânia é uma segunda audiência pública sobre o problema sobre essa questão que não há o comparecimento do de representantes do governo mas nós vamos fazer uma representação pedido de informação sobre os vários questionamentos que são feitos aqui então vou passar a palavra agora um minuto por favor Márcio Cândido Diogo aqui também não para a Viviane Souza que é da Secretaria Municipal que é a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Contagem Viviane nos escuta? Sim estou ouvindo vocês estão me ouvindo bem? minha câmera resolveu ficar preta e branca hoje mas está bom está aparecendo na imagem boa tarde a todos queria cumprimentar aqui os presentes eu acho que pela exposição inicial feita pelo deputado a gente já percebe o quanto a privatização é negativa negativa primeiro porque a CEASA ela é uma central de abastecimento muito estratégica para o país a gente vive essa discussão da privatização antes mesmo da gente entrar no cenário da pandemia e a pandemia e todas as mazelas que ela trouxe para a nossa população principalmente no que se refere a insegurança alimentar mostrou de forma muito peculiar o quão importante é a posição da CEASA Minas como uma central de abastecimento aqui Contagem o município de Contagem tem o privilégio de ter um dos postos da CEASA localizados aqui dentro o que faz com que o município tenha dois bancos de alimentos um gerenciado direto pela prefeitura sobre a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar e o outro dentro da CEASA Minas além disso sem falar da tradição que o agricultor familiar tem na exposição na comercialização equitativa de produtos e nessa distribuição tão estratégica para a cidade para todo o estado de Minas Gerais e para o país de uma forma geral se a gente for pensar na lógica da privatização como foi bem pontuado aqui nas falas anteriores a gente até pelo próprio texto constitucional de 88 não se privatiza setores estratégicos porque a gente tem o estado que socorre as necessidades primeiras da população em todos os seus segmentos estratégicos e a lógica do poder privado do privado ela é muito invertida com a lógica estatal que o texto constitucional preconiza então hoje a gente tem uma central de abastecimento que ela pensa numa política pública na garantia do direito humano à alimentação distribui isso de forma estratégica lida com isso em primeiro grau mas tem outras formas de lidar lá dentro como a concessão de galpões que foi citada aqui que a gente conhece bem como funciona como o mercado livre do produtor que é tradicionalíssimo em todos os postos de distribuição da SEASA e aí a gente trabalha com essa lógica da garantia do direito humano à alimentação de forma equânime de forma equitativa se você privatiza você inverte a lógica e aí você traz o lucro presumido que toda empresa privada tem que é a lógica do poder privado e a gente viu aí o que aconteceu de forma muito prática nesse último ano que a gente viveu de pandemia onde a gente tem aí a inversão toda em todos os segmentos da lógica privada a gente teve aí um desmonte da mão de obra a gente teve aí uma série de direitos relativizados nesse período da pandemia e a gente teve a figura do Estado muito cristalina na garantia de direitos seja no nível municipal seja no nível estadual e aí a gente percebe de forma muito clara qual que é a função do Estado primeiro que é garantir o acesso mínimo a direitos da sua população e aí se você privatiza você inverte toda essa lógica e você traz um prejuízo imensurável para o povo assim nos maiores segmentos e aí colocando esse prejuízo aí de forma geral vem os outros prejuízos não esclarecidos até aqui com essa privatização a gente não sabe o que vai acontecer com o empregado público que tem a estabilidade prevista no texto constitucional de 88 ele foi submetido a um concurso ele está dentro da estrutura jurídica de uma sociedade de economia mista e a gente não sabe até aqui o que vai acontecer se vai ter um plano de desligamento se eles vão ser indenizados com a expectativa do grau de aposentadoria já que tem estabilidade prevista na lei isso não foi esclarecido até aqui sem falar do preço que é algo irrisório dentro de toda a estratégica que tem essa central de abastecimento e todas as distribuições dos seus postos então parece que a gente está aqui discutindo o que ainda não está amadurecido mas que já está prestes a ir para leilão por um preço ínfimo trazendo inúmeros prejuízos que eu só reitero aqui na minha fala reitero diante do que a gente tem vivido nos últimos tempos e ainda sem esclarecimentos sem seguir a legalidade de um processo de privatização dessa magnitude tem que seguir e sem deixar deixando todo mundo no escuro o que vai acontecer ali com as pessoas que acessam a CEASA com o trabalhador com a agricultura familiar que está muito presente latente ali dentro e que precisa ser fomentada ainda mais porque ela não apenas proporciona alimentação saudável da população como ela é uma fonte de renda daqueles 4 mil agricultores que passam ali diariamente semanalmente nos postos de distribuição da CEASA é uma fonte de renda o que a gente faz com essa família invertendo essa lógica o que a gente faz com o pequeno agricultor rural familiar que sobrevive dessa renda com tudo tudo que segue ali o CEASA é uma pequena cidade aqui dentro de contagem então ele tem uma movimentação exorbitante eu pego esse exemplo aqui pontual esse recorte pontual que está dentro da cidade estratégico de movimentação financeira mesmo econômica e aí a gente os prejuízos são imensuráveis e aí a gente chega lá também no trabalhador e em todas as questões que não foram esclarecidas então assim a gente perde mais uma vez como a gente já viu em vários processos de privatização a gente vê um prejuízo da população e dos direitos legais do que está normatizado nas várias legislações e com a CEASA não vem sendo diferente e vem sendo tratada de maneira mais escura principalmente evidenciando o papel estratégico que ela tem essencialmente agora no cenário que a gente vive de completa insegurança alimentar onde a gente vê segmentos aí que estão com a atividade econômica totalmente interrompida e que precisam de uma posição estratégica do Estado para poderem se manter para poder segurar lembrando que o direito humano desde o direito à alimentação desde 88 é um direito constitucional inserido no nosso texto e que vem só corroborar com tudo aqui o que eu estou falando e com o que foi falado eu acho que é essa a contribuição pontual muito obrigada pela oportunidade de fala muito obrigado Viviane pela sua explanação e ainda não né obrigado Viviane então vou passar a palavra agora para nós temos mais dois inscritos aqui o Ronan e o Wilson Guidi então pela ordem aqui o Ronan Silves Ferreira diretor social da associação recreativa e beneficiários empregados CEASA Minas me escuta Ronan estou ouvindo sim com a palavra por favor Ronan ok cumprimento a todos agradeço a oportunidade senhor deputado de poder participar dessa audiência e meus colegas já falaram bastante mas essa questão do preço da venda eu só queria confirmar que essa questão do preço ela é vergonhosa simplesmente porque se alguém pegar o preço das guias de IPTU da CEASA somar o valor da área livre que nós temos já dá mais do que isso isso quer dizer quando você pega a guia de IPTU você só está ali na construção civil você não está levando em conta os pontos imagina quanto vale um ponto comercial dentro da CEASA guia de IPTU não valoriza isso não quanto vale a marca CEASA Minas marca CEASA é um nome que é conhecida mundialmente não é só aqui no Brasil acho pelo menos estranho que o preço que foi avaliado da CEASA é menor do que a soma da guia do IPTU mas tudo bem isso aí já foi falado muito eu quero falar de alguns outros pontos que foram menos tocados é o seguinte a questão principal cerne é por que privatizar por que então eu poderia falar assim porque o público tem que fazer o papel público e o privado fazer aquilo que ele sabe fazer pois bem a CEASA Minas já é assim ninguém sai da sua casa o dono de casa a dona de casa ela não vem aqui e vem comprar abacaxi batata banana na mão do estado ela não vem aqui comprar na mão do governo a mesma coisa com a dona de um restaurante o dono de um restaurante ou de um sacolão ninguém vem aqui fazer compra do estado o estado não está aqui vendendo nada porque a CEASA Minas ela já tem essa separação o privado faz o papel que ele sabe fazer que é comercialização de alimentos é ter lá o comércio dele é tacadista e o governo faz o papel dele que é gestão fiscalização que tem que ter e a questão de controle de preços sem tabelamento que nós fazemos e fazemos muito bem através dos nossos técnicos então isso aí não é motivo para privatizar porque nós já fazemos o papel público e privado separadamente porque a empresa dá prejuízo não é a nossa empresa apesar da função dela não é dar lucro nós damos lucro ano a ano e enviamos dinheiro para o governo federal todo ano a gente envia então esse motivo também não é aí o terceiro motivo alegado porque tem que fazer manutenção porque ultimamente a manutenção lá está a Deus dará esse é um ponto central que eu gostaria que todos entendessem que é o seguinte na Seasa Minas quem é responsável por pagar pela manutenção são os próprios lojistas através do condomínio a taxa de condomínio gente em 2015 ela era 17 reais e 24 centavos se não me engano algo muito próximo disso hoje em números atualizados seria 24 reais por metro quadrado essa era a taxa de condomínio e aí de lá pra cá com a coincidência digamos assim a privatização foi se gastando cada vez mais cada vez menos com manutenção cada vez menos cada vez menos pasmem-se a taxa de condomínio hoje é 10 reais por metro quadrado tudo está aumentando eu não sei na casa na casa de cada um aí na minha casa está tudo aumentando construção civil está tudo aumentando mas a taxa de condomínio caiu de 24 reais por metro quadrado em números atualizados para 10 reais por metro quadrado aí o governo federal o que eu achei uma coisa muito estranha eles fizeram um vídeo onde eles mostravam porque tem que vender essa asa e falavam porque lá está caindo aos pedaços mas meu Deus os caras estão querendo vender e fala que está caindo aos pedaços eu achei isso uma coisa absurda quando você quer vender uma coisa você tem que valorizar e houve um vídeo institucional do governo federal desvalorizando a própria o bem que quer vender eu acho eu não sei se isso até poderia ser feito com dinheiro público eu achei bastante estranho isso se a gente pode usar o dinheiro público para fazer esse tipo de coisa e naturalmente entrevistados lá foram pessoas que estão querendo comprar a seasa você acha que é bom vender o cara falou eu estou querendo comprar é lógico muito legal eu acho que tem que vender mesmo mas vamos para outra parte eu recebi do Ministério da Economia um um ofício né assinado pela Marília Moreira Garcês onde ela escreve que a função principal da seasa Minas é a atividade de exploração imobiliária ora erraram a atividade principal da seasa eu trabalho nessa empresa aqui tem 15 anos eu sei que essa não é a atividade principal nossa e nem nunca foi até porque a atividade essa atividade imobiliária ela foi feita depois de 2006 se eu não me engano para cá com um acórdão e a seasa existe desde 1970 né então isso é uma das coisas que a gente faz é uma das coisas atividade principal elas estão longe demais será que não erraram o preço por causa disso eles erraram até a atividade principal da seasa será que errou o preço por causa disso eu não sei são só perguntas né que eu estou fazendo então é um exemplo que eu gostaria de dar porque além de diretor da associação eu sou engenheiro da seasa Minas então eu sei o que eu estou falando estamos a gente é uma fala muito interessante da Viviane ela falou isso aqui uma pequena cidade dentro da cidade contagem isso aqui é uma cidade então nós tínhamos um contrato de manutenção que tínhamos já era bem chuta a gente tinha se eu não me engano 26 profissionais aqui pintor eletricista essas coisas gente nós não temos um um contrato de uma pessoa de manutenção hoje se cai energia aqui e aí sabemos que quem sofre são os concessionários porque eles têm câmeras câmeras de resfriamento de congelamento e ficam lá com toda razão desesperada porque a energia está demorando para voltar nessa hora nós temos que sair pegando telefone saindo ligando para alguém que possa nos atender nós não temos empresa de manutenção de nada é estranho eu fico perguntando por que por que será que nós não temos empresa de manutenção na seasa e aí a comunidade é normal até entendo a comunidade fala assim tem que privatizar mesmo tem que privatizar por causa desse sofrimento dessa agonia que os lojistas vêm sofrendo eles têm razão às vezes até pensar em querer que privatiza até porque eles estão montando consórcio para comprar talvez se tivesse lugar deles também gostaria em relação a isso deputado eu gostaria de falar numa questão de possível conflito de interesses eu não quero falar em direcionamento porque eu não acredito que possa haver um direcionamento numa licitação desse tamanho porque eu não acredito que o BNDES faria uma coisa dessas mas conflito de interesses no mínimo sabe você vê que na carta que eu recebi nessa carta que foi emitida do Ministério da Economia ela fala que a modelagem de desatização da seasa da Minas foi estruturada com foco e venda contra o relacionamento da companhia e manutenção das atividades originais isso vai favorecer os atuais concessionários isso está na carta que eu recebi do Ministério da Economia ora os lojistas estão fazendo um consórcio para comprar a seasa eu acho isso no mínimo conflito de interesse já que o próprio Ministério da Economia está falando que a modelagem escolhida vai beneficiar os concessionários eu não tenho nada contra beneficiar o concessionário eu só não entendo se não há conflito de interesse quando você vai comprar um bem público que sabe que aquilo ali está sendo construído um edital que os beneficie não tenho nada contra eles serem beneficiados a minha pergunta é eles mesmos podem comprar é só uma pergunta que eu estou fazendo e por último eu gostaria só aproveitar aqui a Viviane que está representando a Marília Prefeita Viviane nós temos uma questão aqui que foi a regularização de contagem ela foi feita eu trabalhei em engenharia como falei ela foi feita sem passar pelo departamento de engenharia e foram levantados alguns pontos na regularização e aí foi apontado inclusive pelo conselho de administração nós temos ata do conselho de administração que houve possível dano ao patrimônio público nessa regularização e aí a gente queria depois aprofundar nisso mais com a prefeitura porque não é possível a gente basear a privatização dentro de um documento onde houve possível dano ao patrimônio público era isso que eu gostaria de falar obrigado pela oportunidade Obrigado Ronan Ronan demonstrou bem o processo de desmantelamento fiquei curioso agora como uma taxa dessa pode cair dos atuais 24 reais por metro quadrado para 10 reais é o velho processo da privatização desmantela para poder entregar a preço de banana e fazer a privatização nós vamos chamar aqui agora o nosso último inscrito aqui que é o Wilson Guidi parece que o deputado federal Patruzio Anani já se encontra presente aqui com nós ele poderia confirmar aí é que não aparece na minha tela então passo a palavra aqui para o Wilson Guidi que é o economista do departamento financeiro de SEASA e logo em seguida o deputado federal Patruzio Anani para fazer o fechamento aqui dessa primeira etapa então Wilson me escuta? Sim escuto vocês me escutam bem? Tudo bem tranquilo boa tarde a todos agradecemos aí mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui conversando e expondo um pouquinho desse processo tão conturbado que tem sido aí a tentativa de privatização da SEASA e os colegas já falaram eu tive um pequeno problema aqui de conexão provavelmente já falaram bastante das coisas que nós vamos conversar aqui mas eu acho que tem algumas coisas importantes da gente aprofundar um pouquinho a ideia da SEASA a colega Viviane falou da questão da inversão da lógica da criação da função da SEASA perfeito nós temos que entender que a SEASA as SEASAS do Brasil principalmente a SEASA de Minas ela foi criada a partir da década de 70 baseada em um tripé basicamente de organizar a cadeia agroalimentar no Brasil fornecimento de informações estatísticas informações inclusive para o próprio governo informações valiosíssimas para o governo que nós fornecemos nós fornecemos e fomento a produção de arco-grangeiro bom isso é função do governo senhores isso não é função de privado o privado não vai fazer isso em momento nenhum o Ladislau provavelmente já falou antes de mim e tudo mais eles serão um dos principais prejudicados com esse processo a sociedade toda os produtores sobretudo aqueles pequenos produtores são os primeiros a serem prejudicados então a gente pode citar aí desse processo todo que já foi falado o Viviano já falou o Ronan a Sida a Sânia certamente são pessoas que entendem o próprio Ladislau e a gente pode falar um pouquinho do VAF não sei se a Sânia falou e se ela aprofundou normalmente o que é necessário você tem que entender o seguinte o VAF ele é calculado em cima especificamente o da SEASA em cima da produção de horto grangeiro em Minas Gerais que ela é isenta de tributação então a SEASA Minas todo o produto que entra em todos os entrepostos da SEASA Minas e alguns que não são nós que fazemos isso nós temos um acordo um acerto com alguns entrepostos do interior fazemos esse levantamento estatístico e passamos isso para a Secretaria de Fazenda são números são informações estatísticas olha a SEASA pode fazer pode eu sou empregado como a Viviane disse concursado tenho fé pública para isso o funcionário da SEASA tem eu fui por oito anos chefe do departamento técnico da SEASA que é responsável por essa atividade na SEASA e um privado não pode fazer isso quando o pessoal da União esteve aqui conosco com nossos funcionários há um mês atrás a primeira coisa que eu perguntei para eles o pessoal do BNDES e para o próprio Diogo que é o nosso secretário de desestatização e de desinvestimento de mercados qual seria a saída que o Estado teria para isso que a União teria para a questão do VAF para a informação do VAF ora senhores nós temos que entender que a questão do VAF ela vai afetar diretamente diretamente em torno de 60 a 70% dos municípios mineiros é importante que se entenda isso porque as vezes as pessoas não entendem os prefeitos deputados não sabem disso os prefeitos não sabem disso eu gostaria de ter uma oportunidade de ir na Associação Mineira de Municípios e ter 5 minutos que eu tiver com o presidente da associação para poder explanar sobre o que eles vão perder com relação ao VAF porque o privado ele não tem a condição legal de passar esse dado estatístico para a Secretaria de Fazenda que isso no final das contas necessariamente ele vai virar recurso do governo para os municípios vamos ampliar um pouquinho mais os municípios que são sede de SEASA como a contagem eles recebem um up um plus de 20% sobre esse valor todo pelo fato de serem sede de SEASA você pode fazer aí uma analogia com questão de um roio não é a mesma coisa é uma analogia eles recebem aí um valor que é um valor extremamente considerável que isso vai compor o valor de VAF de repasse dos municípios ora quem vai fazer isso? o privado vai fazer? não, não vai fazer até então até pelas nossas conversas com quem está fazendo a privatização ainda não se tem uma solução para isso e nem vão ter e nem vão ter é importante entender que esse é um problema de Minas Gerais isso não é um problema da União quando esse problema estourar com relação ao repasse do VAF estourar ele vai estourar aqui para nós nós que somos mineiros nós que somos aqui de Minas Gerais porque vai afetar os nossos municípios isso é que nós temos não é uma coisa que a União vai resolver esse problema somos nós a nossa Assembleia nós que somos mineiros que temos que pensar nisso antes não existe uma solução para isso imediato importante nós sempre temos alguns outros pontos senhores que foi perguntado já fizemos as perguntas para o nosso Conselho de Administração fizemos a pergunta para Brasília para a Secretaria que está fazendo o processo de licitatização no Brasília e eles não souberam responder não tem resposta não tem resposta nós temos por exemplo a questão dessa regularização fundiária que o Ronan muito bem falou tem indícios que existe alguns problemas da regularização fundiária nós temos que lembrar que a Ceasa Ceasa Minas ela foi criada lá em 1972 ela passou depois disso a ser estadual e em 2000 ela foi dada como parte do pagamento de uma dívida do Estado com a União ela foi federalizada pois bem foi federalizada e nisso veio obviamente os fatos todos da empresa todos nós temos entrepostos em seis cidades fora a contagem mais dois terrenos imensos em patrocínio e não me recordo o nome da cidade isso é patrimônio da empresa é patrimônio público Maria da Fé perdão Maria da Fé patrocínio Maria da Fé isso é patrimônio público não se pode ser tratado dessa forma eu entendo que não tem que ter a clareza suficiente tem que ser a transparência suficiente e muitas dessas respostas que nós queremos não foram respondidas nós funcionários eu falo pela associação não foram respondidas ainda então eu entendo que nós não estamos aqui só para discutir a questão da privatização da Ceasa porque isso é uma medida de governo muito vai muito pouco vai resolver eu entendo eu se ficarmos discutindo é ou não é o governo é o dono infelizmente eu particularmente não concordo com isso eu concordo perfeitamente com aquilo que a Viviane falou que é uma função do governo o abastecimento não existe nada mais estratégico do que o abastecimento da população nada isso tem que estar na mão do governo o governo tem que ser partícipe disso ele não pode simplesmente delegar isso para o outro então fora essa questão dessa discussão institucional tem a parte legal nós estamos falando aqui do VAF nós estamos falando da questão da regularização fundiária que é preciso ser visto com a própria prefeitura que foi feito no exercício anterior com o prefeito anterior que segundo os nossos técnicos existe alguns pontos de divergência e se existe em contagem pode ser também que existam nas unidades do interior pois nós técnicos não participamos o próprio Ronan que foi chefe do departamento de engenharia deu o relato dele que ele não participou desse processo então era importante até para se ter certeza daquilo que está sendo feito até para se ter uma clareza daquilo que está sendo feito se está certo está ótimo não tem problema com relação a isso o preço já foi falado aqui o preço é realmente é um absurdo é um absurdo nós fizemos uma avaliação certamente já foi falada eu vou falar de novo fizemos a avaliação de um terreno aqui em contagem um terreno que não tem absolutamente nada é um terreno livre avaliamos com uma perita com a perita inclusive a SEASA natural normalmente ela contrata essa perita esse terreno só esse terreno foi avaliado em 500 milhões de reais algo em torno de 500 milhões de reais ora estão vendendo os nossos sete entrepostos com mais os dois terrenos no interior por 253 milhões percebem a dificuldade a questão é importante isso o deputado Patrus inclusive já nos ajudou já fez uma representação no Ministério Público Federal o nosso sindicato também já fez uma representação eu gostaria de ter a ajuda de vocês com relação a isso porque realmente isso é é muito absurdo é muito é muito nós estamos falando de erário público é muito complicado é muito complexo não pode ser tratado dessa forma tem algumas questões também que não apresentaram solução nós temos lá desde 2007 nós temos um contrato de concessão de uso o que seria isso todos os concessionários todos os lojistas que estão na SEASA eles têm um contrato de concessão de uso com o governo federal muito bem esse contrato boa parte deles são todos eu não sei por que cargas d'água mas não são todos ele tem uma cláusula tem uma cláusula de privatização então ela diz mais ou menos assim em questão de privatização caso a SEASA seja privatizada a empresa que adquirir a SEASA ela tem que primeiro indenizar a empresa que está lá dentro ou seja aquele contrato fala muito claramente ele será automaticamente encerrado ponto e a SEASA terá que indenizar aquelas empresas que estão lá dentro tem aquele contrato ora e a indenização senhores pasmem é pela primeira tarifa o que é a primeira tarifa é o lance foi aquele primeiro lance que foi dado lá no processo de licitação vou dar um exemplo claro para vocês para vocês entenderem a grandiosidade da coisa nós temos um terreno lá a gente licita um terreno por 300, 400 mil reais e o concessionário vai lá e investe 10, 15, 20 milhões quando nós temos alguns que fizeram isso na construção da sua loja do seu covilhão inteiro legal? é extremamente legal o contrato previu isso agora o contrato também prevê que se a SEASA for privatizada vejam bem esse contrato ele tem que ser encerrado automaticamente ele tem que ser encerrado e será encerrado e a empresa vai ressarcir o concessionário simplesmente por esses 200 ou 300 mil reais para ser corrigido percebem isso? e isso também não foi falado nós perguntamos claramente para quem está fazendo a privatização e também não nos foi respondido ainda até hoje é uma situação vocês percebem vocês percebem a importância que é esclarecer todos esses itens e fora esses itens nós temos diversos vários nós temos uma uma dezena de problemas que realmente eles necessariamente eles têm que ser sanados têm que ser esclarecidos antes do processo de privatização para que a nossa sociedade não sofra com isso se nós falamos por um lado nós temos que entender o seguinte a SEASA sobrevive de oferta de produtos de hortigranjeira principalmente produtores de um lado e comerciantes de outro trabalhando de forma harmônica o MLP a pedra e as lojas ora gente se eu estou dizendo que aqueles contratos de concessão de uso que estão lá vários deles pelo menos de 30 a 40% deles pelo menos só os dutos no sonho passado algum torno disso eles têm essa possibilidade ou melhor essa condição de serem extintos vocês percebem a insegurança alimentar porque nós estamos vamos passar percebem isso eu não estou nem citando a questão do Lázaro certamente já citou que hoje eles operam em uma área pública com todo o procedimento em uma área pública de beneficiar o pequeno produtor a deputora familiar enfim isso já foi falado aqui certamente muito o privado não se atenha a isso o privado quer ganhar dinheiro não está pensando em fazer política pública por um simples motivo não é obrigação do privado fazer política pública é simples assim não é muito difícil entender isso isso não é muito difícil só que como a Viviane disse nós estamos vivendo uma inversão de lógica da função de SEASA uma completa e total inversão então é isso senhores eu sei que alguns pontos aqui que eu acho importante nós temos mais dezenas de pontos nós temos a nossa associação está trabalhando fortemente nisso avaliando esse processo todo mas infelizmente é a luta do Davi contra o Golias é muito difícil então temos apoio aí de vários deputados já tivemos apoio aí queremos contar com o apoio de vocês principalmente nesses processos aí que isso necessariamente nós vamos ter que subir aí para o Ministério Público certamente alguma coisa nesse sentido se claro se nós tivermos essa percepção de irregularidade claro nós somos responsáveis as associações extremamente responsáveis não estou fazendo denúncia vazia obviamente claro que não de forma nenhuma mas é necessário que tenhamos o apoio de vocês porque hoje infelizmente somos pequenos e o risco que a sociedade mineira está correndo com relação à privatização desse asso é muito grande é muito grande o processo está correndo nós não temos acesso a absolutamente nada como o Ladislau certamente já falou os produtores também tiveram muito pouco acesso nossos funcionários tivemos acesso absolutamente nada carregadores absolutamente nada e são funções importantes dentro da própria SEASA nós estamos falando aqui de quase 300 funcionários de 4 mil produtores rurais nós estamos falando de mais de mil carregadores pais de família como a própria Viviane falou e aí vai ser feito o que? não se tem uma solução para isso não foi pensado uma solução para isso então as coisas estão sendo tocadas dessa forma e a gente na verdade infelizmente nós temos a margem do processo muito obrigado obrigado Wilson das várias questões que você tocou inclusive está tendo uma interação muito grande aqui com os internautas que tocaram também nessa questão do VAF a Rose pergunta se a prefeitura já computou prefeitura de contagem o impacto da privatização no VAF do município a Emily os municípios mineiros que deixaram de receber o reface do VAF se o VAF do município de contagem vai deixar de ser calculado então também a Mariana porque privatizar se as manas da lucro e não prejuízo muito bem nós vamos passar a palavra agora para o nosso deputado federal Patruz Ananias pelo Partido dos Trabalhadores Patruz que foi ex-ministro de Estado do desenvolvimento social e combate à fome que também tem toda uma sabedoria sobre essa situação do SEASA Patruz deputado Patruz me escuta escuta vou ligar aqui meu som ok Patruz acho que acho que você desligou Patruz Patruz deputado Patruz é necessário que o senhor isso aí sim com a palavra primeiro um abraço muito fraterno deputado Betão amigo companheiro quero parabenizá-lo por essa iniciativa de promover este evento para discutirmos aí as consequências perversas e funestas da privatização da SEASA Minas quero saudar as pessoas que estão aí sintonizadas conosco participando ouvi atentamente a fala do Wilson saudar também o Lodislau o Márcio Cândido Ronan Maria Aparecida Reginaldo são os nomes que eu tenho aqui e todas as demais pessoas que estão em sintonia conosco nesse momento eu tenho participado Betão em alguns momentos inclusive juntos em eventos contra a privatização da SEASA eu considero assim um retrocesso lamentável porque fere a agricultura familiar fere os consumidores especialmente os consumidores mais empobrecidos mas também a classe média as pessoas que gostam de comprar os seus produtos diretamente dos produtores geralmente são produtos também mais saudáveis menos contaminados ou nenhuma contaminação dos agrotóxicos então por tudo isso é um retrocesso trágico nós temos nos colocado muito claramente contra essa privatização mas é importante nós lembrarmos que ela se insere num contexto geral de desmonte do Estado brasileiro e de privatizações também em todas as frentes e penso que é importante nós unificarmos as lutas nós estamos vendo um desmonte das políticas públicas o Estado cada vez mais entregando ao setor privado políticas públicas fundamentais como a saúde nesses tempos trágicos do Covid a educação a cultura o desmonte das políticas relacionadas com a segurança alimentar com a assistência social aí o Betão lembrou a nossa participação a nossa presença implantando o programa Bolsa Família e as políticas públicas da assistência social da segurança alimentar no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo do presidente Lula depois estivemos também por um tempo menor porque veio o golpe no governo da presidente Dilma no Ministério do Desenvolvimento Agrário e quando o prefeito de Belo Horizonte nós implantamos aqui e a SEASA teve um papel nesse processo as políticas de segurança alimentar restaurantes populares a melhoria efetiva da merenda escolar nós conseguimos erradicar a fome em Belo Horizonte pelo trabalho que nós realizamos aqui na capital das mineiras e dos mineiros é que o presidente Lula nos convidou para implantarmos o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e junto com ele o programa Bolsa Família então nós estamos vendo o desmonte do Estado brasileiro a privatização da Eletrobras por exemplo privatizar a luz que ilumina as nossas casas a privatização de uma empresa secular como os Correios a privatização crescente da Eletrobras a entrega também de políticas públicas básicas como saneamento básico e o desmonte das políticas sociais então é nesse contexto por isso eu considero fundamental que nós estejamos unidos a essas lutas comuns nós temos que unir cada vez mais todos os setores que estão sendo indevidamente privatizados mais do que privatizados eles estão sendo doados entregues ao setor privado e foi muito bem lembrado aqui pelo Wilson o setor privado não pensa no bem comum ele não tem compromisso com as gerações presentes e com as gerações futuras ele não pensa o Estado brasileiro a sociedade o interesse coletivo ele pensa no lucro no ganho para pensar no amanhã pensar no projeto nacional na soberania do nosso país do nosso povo pensar na realização do Brasil enquanto uma pátria que cuida dos seus duzentos e tantos milhões de brasileiros nós precisamos de Estado democraticamente forte para implementar as políticas e garantir a preservar o patrimônio nacional então a nossa presença aqui como em outros eventos nós tivemos inclusive uma atividade muito bonita na própria SEAS a nossa participação aqui é nesse sentido de reafirmar os nossos compromissos os meus compromissos pessoais mas também os nossos compromissos do nosso mandato como deputado federal para dizer que nós estamos totalmente sintonizados com essa luta inclusive já encaminhamos medidas jurídico-administrativas né porque além da privatização há também a ser outro escândalo está sendo a privatização a preço de banana uma entrega do patrimônio público por isso aqui a nossa total solidariedade com essa iniciativa com esse evento com todos os que estão lutando né os trabalhadores trabalhadores da SEAS as entidades sindicais associativas ligados também a esse belíssimo trabalho e eu concluo então lembrando isso é uma ofensa direta a agricultura familiar que está sendo desmontada no Brasil os pequenos produtores rurais né aqueles que trabalham diretamente a terra e a fazem produzir ao mesmo tempo que é uma agressão também as pessoas que compram eu já fui também preguês do SEAS por muitos anos que morei próximo aí né no coração eucarístico em Belo Horizonte então é uma ofensa também as pessoas que querem esses alimentos mais saudáveis numa relação mais direta com o produtor porque aí nós combatemos os atravessadores também né os intermediários que especulam com o alimento compram na safra por um preço por um preço baixo guardam para vender depois na entre safra por um preço alto essa relação direta que o SEASA permite entre agricultores e consumidores é de maior importância aí nós temos que ampliar esses espaços estimular a agricultura saudável agricultura sem contaminação facilitar essa relação direta para nós termos essa grande conquista que tivemos agora estamos perdendo conseguimos erradicar a fome no Brasil nos nossos governos e hoje a fome está presente no Brasil novamente e junto com a fome e a miséria populações em situação de rua exclusão social desemprego nós garantimos o trabalho também o desenvolvimento local o desenvolvimento regional o apoio à agricultura familiar a agroindústria o cooperativismo a economia solidária são espaços fundamentais que estão sendo destruídos então aqui a nossa presença com a nossa total solidariedade e vamos continuar nessa luta porque mesmo nós perdermos agora nós vamos ganhar no futuro se eles privatizarem a SEASA não tem dúvida mais dia menos dia nós voltaremos a bem governar o Brasil sobre a liderança do presidente Lula e vamos tornar normalmente a SEASA um espaço público um espaço a serviço da vida um espaço a serviço do povo brasileiro muito obrigado um abraço fraterno a todas e todos e parabéns por essa iniciativa e a todos aqueles e aquelas que estão nessa boa luta obrigado deputado Patruz Aranias pela participação nessa audiência pública o senhor que é um profundo conhecedor das questões que estão ligados a SEASA agora no Brasil e o Patruz lembrou bem a questão aqui que a SEASA ela impede ela ajuda a impedir a questão do atravessador que eleva os preços dos alimentos e veja bem que aqui no Brasil a inflação ela voltou a crescer para as camadas mais pobres principalmente da população nós estamos tendo aumentos de 100% nos preços do óleo de soja 84% nos preços do milho 79% soja 59% no arroz 40% no açúcar entre outros segundo os dados do IBGE agora no mês de junho entre julho de 2020 e julho de 2021 o botijão de gás de cozinha subiu quase 30% quase 3 vezes mais que os 9,85% do índice do IPCA do NPC aliás fora os reajustes da tarifa da Copasa também que podem chegar a 51% então a privatização do SEASA Minas vai impactar com certeza com certeza na chegada dos alimentos na mesa do cidadão além da do aumento também na conta de luz que todos nós estamos observando então nós estamos vivendo nesse governo no governo do Bolsonaro um verdadeiro processo de ataque à classe trabalhadora de venda das empresas estatais como bem foi muito bem lembrado aqui pelo Patruz a Eletrobras a todo momento tentando se desfazer das empresas vinculadas a Petrobras e com certeza isso tem como um objetivo ajudar aos banqueiros ajudar os financistas ajudar aqueles grandes aplicadores do sistema financeiro brasileiro que não se preocupam absolutamente com nada com relação a camada mais pobre da população a não ser concentrar cada vez mais rendas mais renda e esse processo de tentativa da privatização do SEASA Minas vai nesse contexto então nas discussões que nós fomos fazendo aqui nós conseguimos alguns nós vamos apresentar alguns requerimentos e aqui eu chamo a atenção de todos os nossos convidados e as pessoas que estão participando que vai ser votado na próxima reunião da comissão de trabalho que ela tem que ter quórum para poder estar sendo votado mas eu vou fazer a leitura dos requerimentos que foram produzidos aqui então que seja encaminhada a secretária de estado da agricultura para pecuária e abastecimento pedir de informações sobre a elaboração de plano no processo de privatização que garanta que os pequenos produtores consigam escoar seus produtos e não tenham sua renda negativamente impactada tendo em vista que a agricultura familiar representa mais de 50% dos produtores somente do mercado livre do produtor o MPL em contagem um outro requerimento também que seja encaminhado ao ministro da agricultura pecuária e abastecimento pedido de informação sobre a elaboração de plano no processo de privatização que garanta que os pequenos produtores consigam escoar seus produtos e não tenham sua renda negativamente impactada tendo em vista que a agricultura familiar representa mais de 50% dos produtores então são dois requerimentos com o mesmo teor dirigido à secretaria de agricultura e ao ministério da agricultura um outro requerimento que seja encaminhado ao ministério da agricultura pecuária e abastecimento o mapa pedido de providências para que inicie diálogo contínuo com as entidades sindicais que representam os trabalhadores da CEAS a Minas dadas as denúncias de omissão e negligências em relação aos seus trabalhadores não oferecendo a esses perspectivas de futuro outro requerimento também dirigido ao ministro da agricultura pecuária e abastecimento pedido de informações sobre os planos e as propostas que garantam a segurança dos postos de trabalho e a manutenção dos direitos trabalhistas dos empregos públicos e demais trabalhadores da CEAS a Minas no processo de privatização em discussão eu acrescentaria ainda um requerimento que depois a gente pode formular dirigido à representação do governo federal praticamente uma moção de repúdio porque a segunda vez a segunda audiência pública e a representação do governo não se apresenta para responder aos questionamentos que são feitos e levantados aqui pela audiência e pelos representantes do governo mais uma aqui é mais um requerimento também dirigido ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento pedido de informações sobre os estudos que subsidiaram o valor anunciado para o lance inicial de venda da CEAS a Minas tendo em vista que é de conhecimento de todos que tal valor corresponde a cerca de 10% do valor real da empresa mais algum aqui não ok eu pergunto então indago aos convidados se mais alguém deseja fazer uso da palavra nesse momento para a gente poder finalizar aqui a nossa audiência pública por favor se alguém quiser utilizar a palavra pode fazer pelo pelo chat pode fazer pelo chat rapidamente essa aqui é a Sânia Barcelos ok Sânia então se mais alguém quiser se inscrever durante a fala da Sânia eu passo a palavra então para a Sânia Barcelos que é a representante do Sintsep Sânia Oi me ouve sim sim perfeitamente bom deputado mais uma uma questão opa solto o meu celular é mais uma questão que eu acabei deixando de dizer na minha fala é com relação a parte da da SESA Minas que pertence ao governo do estado que a SESA Minas foi estatizada e parte federalizada do governo de Itamar Franco como parte de uma dívida que o estado tinha com a União e para o estado de Minas ainda permaneceram os MLPs as portarias e o pavilhão 4 da unidade de contagem nós sabemos que o modelo de privatização esses espaços estão indo no combo como o estado de Minas vai continuar sendo proprietário mas o novo tomador da SESA Minas o novo gestor administrador ele vai administrar esses espaços enfim a gente não sabe legalmente como que isso vai ser feito então eu queria propor se for possível que fosse feito também um requerimento com relação a isso até que a LMG se pronuncie com relação a essa questão se há essa legalidade se não há uma necessidade de passar por algum pleito da Assembleia Legislativa se é possível fazer isso dessa forma porque nós temos aí essa dúvida com relação a essa parte que é do estado e essa questão não sei como ficaria legalmente enfim esse um questionamento que nós temos e também agradecer mais uma vez o senhor por mais uma vez estar conosco nessa luta e que nós permaneçamos juntos e que nós vamos vencer temos fé que vamos vencer é isso obrigado Sânia nós vamos depois reproduzir essa sua fala agora para a gente poder incluir mais um pedido de informação o requerimento sobre as alegações que você colocou com relação a parcela que pertence ao estado o Ladislau também pediu aqui a palavra Ladislau da Associação dos Produtores de Hortifruti Grangeiro do CESA do Estado de Minas Gerais eu ouvi Ladislau ok está me ouvindo? sim, sim o que eu ia falar também que a Sânia acabou falando é sobre a parte as portarias de entrada e saída que é do estado administração pavilhão 4 e mas deixar claro que eu falei 4 milhões que tem de lucro mas isso é só dos MLP isso não é da Serrasa Minas da parte das lojas não isso é só o MLP que tem 4 milhões de lucro então as lojas com certeza o lucro é muito maior e igualzinho o senhor falou do encaminhamento a gente está participando de todas as reuniões e falar que eles não estão abrindo as reuniões para a gente está só que a gente tem as dúvidas que tem alguma coisa que fica fechada mas que a gente está participando das reuniões todas a gente está só que não está com clareza pelo espaço e pelo convite ok Ladislau está registrada aqui a a a fala e a correção que você gostaria de fazer então meus amigos amigas todos aqui estão nos assistindo acho que essa audiência foi importante nós estamos nesse processo próximo que eles colocaram de data para esse processo de privatização mas nós vamos assim como mesmo as leis que foram citadas aqui talvez elas tenham que ser jogadas para a discussão para a frente mas nós vamos estar com base nesses requerimentos que foram apresentados que devem ser aprovados na próxima semana já iniciar um processo de instigar principalmente o governo para responder e que nós possamos entrar também nessa luta organizando nosso mandato também vai colaborar para isso para organizar os trabalhadores do CEASA Minas contra esse processo de privatização nós temos pois não desculpa a gente estava indo para o final aqui mas o o Wilson e a Maria Aparecida também levantaram a mão aqui no nosso aqui na nossa na nossa virtual aqui então Maria Aparecida você gostaria de falar Maria Aparecida Maria Aparecida você tem que liberar o microfone Alô ok ok agradecer o senhor deputado Bertão pelo apoio pela força e ressaltar que esse sucateamento não está acontecendo hoje não isso já vem desde 2016 2017 todo esse processo de sucate da CEASA Minas não apenas dos prédios do físico da falta de manutenção mas também o sucateamento humano que foi que é feito que foi feito e é feito com os funcionários isso de uma certa forma não deixa de ser uma coisa também muito grave uma situação muito séria para para nós funcionários e agradecer ao senhor por todo esse apoio pela oportunidade e que nós vamos continuar assim porque nós amamos a nossa empresa nós amamos a nossa CEASA a CEASA é de Minas a CEASA é do Brasil e a CEASA é soberania nacional a segurança alimentar depende dessa empresa muito obrigado uma boa tarde a todos os colegas que muito bem fizeram seus comentários boa tarde e muito obrigada obrigado Maria Aparecida lembrou bem depois de 2016 depois do golpe que foi dado nesse país e um golpe que foi dado exatamente para beneficiar os mais ricos e entregar as nossas empresas públicas passa a palavra agora para finalização também para o Wilson Guidi que também está com a mão levantada aqui Wilson me ouvem Wilson parece que ele caiu não Wilson você pode abrir o microfone por favor oi oi ok pode falar isso mais uma vez agradecer a oportunidade de estar junto com todos a gente debater um assunto tão importante tão relevante na nossa vida no nosso como mineiro principalmente eu queria sugerir aqui dois requerimentos o primeiro seria um requerimento lá a CEAPA solicitando que ela apresente uma solução o que que eles vão fazer com relação a essa a questão de apresentação de documentos para o VAF de informações para o VAF porque se a CEAPA está concordando eles estão fazendo um edital para e passo com a União certamente eles têm que ter essa saída então é um requerimento para que eles apresentem a saída para isso o plano para que a CEASA que hoje fornece as informações para o nosso VAF certamente eles têm uma solução para isso e o segundo requerimento deputado seria chamar o pessoal da AMN são prefeitos para a gente ampliar um pouquinho esse discurso esse debate melhor dizendo eu acho que seria muito interessante de repente até uma outra nova audiência especificamente para a gente debater isso com esses prefeitos com os representantes da AMN que eu volto a dizer às vezes a gente é muito repetitivo nisso mas é um assunto de extrema importância que vai afetar em torno de 60 a 70% dos municípios mineiros isso tem que ter dado a devida importância então assim a minha sugestão são esses dois requerimentos ambos um para a CEAPA e outro aí interno com relação a ampliar esse debate com a AMN como sugestão muito obrigado senhor obrigado Wilson Guilherme nós vamos incorporar essa sugestão que você fez desses dois requerimentos para ser apresentado na próxima reunião da Comissão do Trabalho além disso mais um requerimento aqui que nós vamos encaminhar também dirigido também ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento é um pedido de providência para que suspenda imediatamente o processo de privatização da CEASA Minas e crie um canal de comunicação com a população e trabalhadores envolvidos para o debate sobre o processo então mais três requerimentos que serão apresentados na Comissão do Trabalho para a gente poder despachar então os companheiros e companheiras cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público que nos acompanhou através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado Obrigado Obrigado